E aí, pessoal, aqui quem fala o Benígio, galera. Nessa vez, estamos aqui no GTA 5, trazendo mais um super serviço aí. O bagulho vai ser doido. Eu vou estar aqui com o Augusto e com o Augusto. E vamos aqui, vamos lá, que vai ser da hora demais. Você já vai deixar um like e bora, galera. A gente vai passar mal. Ah, não, eu fui de R1. Eu fui de Bint, velho. Como assim? Mas eu confio mesmo. Nossa. Ele tá pega, velho. Mano, a gente tá esquecendo de confirmar que antigamente se a gente deixasse a cena do carro ia... Eu vou fazer isso de beijo. Olha aquilo lá, moleque. Olha aquilo lá, moleque! Olha isso! É muito grande. É muito grande. Ah, já caí. Já caí. Caraca, eu fui de beijo, velho. É? Eu fui de beijo, viado. Esse cara é horrível. Ele já girou. Caralho, eu vou vomitar mesmo. Já dá caramba. É mal zoado isso aqui. Caralho! Dá um lag na cabeça. Dá um lag na cabeça, viado. Não, velho. Eu errei, velho. Eu errei, velho. Ô. Cacete. Ô, Lígia. Só pra avisar. Não, 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 não. Eu posso errar agora, que eu tô muito na frente. Mano, é um... É dois minutos, velho. Eu tô com o ETR1, ele é bom pra fazer. Dois minutos, quatro... Quatro minutos, velho. Só de espiral. O quê? Quatro minutos, só de espiral. O quê? Então eu não vou errar nem... Tenta porra aqui, velho. Eu não vou errar nem ferrando. Ah, eu que tô de mente, velho. Eu não sei se eu já desisto da vida. Ah, não! Ah. Agora eu brilho de novo, então. Agora eu brilho de novo, não dá, velho. Agora sim! Aí foi de gente ali. Agora sim. Agora sim. Agora sim, velho. Ele falou que não tá com o carro ainda. Galera, agora a gente confirmou. Quatro minutos de espiral. Vocês estão prontos pra isso? Agora vai. Prepara o estômago. My body is ready. Mano, eu gravei essa corrida ontem, velho. E eu vou ter que passar por esse pesadelo de novo. Bora. Não, my body é... My mind, né? Ai, já errei no começo. Que legal. Beleza. My body, my body. Beleza. Olha, que delícia. My body e my body. Fica que tá seguro. My body e my body. Oi. Bye bye. Te la mi nooo. Ai, ai meu Deus. Caraca, Augusto e Thiago, velho. Os bichos não tiram o pé do acelerador também, não. Mano, é só manter certinho, velho. Que vai embora. Só manter certinho. Eu também. Eu não tiro o pé do acelerador, não. Tem que ficar arrumando. Ai, caraca. Tendo embora. Meu estômago já tá ficando. Tem um ente na minha frente. 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 Não, eu caí. Não. Tá nervoso, velho. Tá nervoso, velho. Tá nervoso. Meu Deus, cara. Tá nervoso demais. O maior espiral da história do GTA, velho. Caralho, mano. Não acaba não, velho. É fácil. Só que é tão grande que chega a ficar... É, cansativo. Eu quase errei. Caralho. É trabalhoso. Tá fazendo anjo. Caralho, na capa. Acaba louco. Caralho. Mano, vocês têm o que? Visão de ferro? Mano, eu tô quase sério, velho. Meu estômago já tá começando a... A dar merda aqui. É o meu cara. Minhas costas tá começando a ficar... Caralho, na capa não. Como é que é, Thiago? Não, errei. Ah, errei, velho. Ah, não. Ah, que merda. Não! Marlos errou. Eu passei ele, ele errou. Alorindo. Ali, ali, ali. Olha o bicho. Olha o bicho. Freia, freia, freia. Freia, freia. Ah, cheguei, amigos. Que demais. Mas falta coisa pra caralho ainda. Você quer respirar ainda, Elinja? Tô pronto. Mano, desliguei o webcam. Não, no já, no já. A gente vai dar ré aqui e vai. Ah, não. Acelera. Peraí, peraí, peraí. Beleza. Vamos dar uma ré. É, vem cá. Fica todo mundo junto. Vai, vai, vai. Melhor ir. Tô com a rio aqui. Ah, vamos, vamos, vamos. Bora. Uh! Vamos lá, galerito. Caraca, chegou colorido. O colorido é o pior. Caralho. Meu Deus! Minha mente, galera. Tá muito bugado. Azul é bom. Azul é bom. Azul é delícia. Voltou pra azul. Azul é nice. Voltou pra azul. Cara, é preto. Tô não chegando preto, não. Chegando preto. Pretinho. Meu Deus. Bora. Tô aqui, gozado. Ah, mano, que bagulho bizarro. Oi? Bora. Cala, não quero que eu falo, não. Mano, calma, não quero ouvir a voz de vocês, não. Eu quero concentração. Tô aqui, concentração. Eu tô louco pra tirar a língua da boca aqui e ficar que nem um cachorro, assim, tá ligado? Tá acabando, tá chegando vermelho. Vermelho é útil. Vermelho é útil? Caraca. O bagulho parece ir. Foi até o arquiteto do bagulho, né? Nossa, vai ver ali. Ai. Eu tô muito na ponta. Chega pra cá. Ai. Tá acabando, tá acabando. Ai. Eu vi o final. Que isso, Alisson? Parece que tem um negão por trás de você. Não, o verde me atrapalhou. Eu errei. Eu errei. Não. Eu tô passando. Tá, tá, tá. É o verde, mano. O carro verde me deixou bugado. O restaurado fica lá em cima esperando os moleques. O carro verde me tomou minha mente. Eu tô aqui em cima. Eu vi outro carro e fiquei muito bugado, velho. Na moral. Ai, eu errei. Eu errei nessa aqui. Olha o ele chegando. Vai, vai, vai. Vai finalizar logo. Se não, daqui a pouco eu vou chegar. Nossa, Jean, para de espelhar seu amiguinho. Para. Tô chegando, tô chegando. Bora falar de ré, vai. Mano, na moral. Se não tá aqui, eu vou ficar desesperado. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. O Elixir tá em choque, viado. Ai, eu caí. Eu vou querer me equilibrar. Reset, reset. Ai, peguei. Nossa. Ai, obrigado, Deus. Nossa. Galera, olha isso. Galera, na moral. Olha o tamanho disso aqui. Feliz, tá tremendo aí? Demais. Mano, vou finalizar aqui, beleza? Olha aí. Nossa, aí eu tô pegando. Galera, eu vou fechar o vídeo por aqui, beleza? Mano, muito bizarro. Primeira vez que eu fiz esse mapa. Vou cair todos com a estrema. Eu sou um prazer querer embrulhar, velho. Eu vou vir doido. Eita. Esse aqui foi o maior final para vocês da vida. Eu também já vi do GTA, velho. Até que alguém passa maior que esse. Eu caí vivo, velho. Eu caí de cabeça e caí vivo, Zial. Na moral, o que que foi isso? Não sei. Augusto, vai ter um ANC? Vou não. Será que dá? Dá, dá sim, dá sim. Dá. Vai, milhão. Vai, Augusto. Vai dar não. Jack Point tá longe agora. O que não vai dar? Mudou, vagabundo. Ué, depois você tá... Ah, Marvillus ali. Marvillus ali. Mas foi isso, galera. Isso foi o maior looping da história no GTA. Mano, que looping gigante. Já fiquei até com dor de cabeça. Juro pra vocês, mano. Caralho, foi insane demais. Mas tamo junto. Muito obrigado, Tom, que achei. Foi da hora de mais um mapa. Então, é nóis, galera. Um bom abraço. Valeu, falou, até mais. E... Fui! Fui! Fui!